Ai, amiga, mas eu tô muito feliz por você. Eu também tô, velho. Que bom. Júlia, obrigada. Amiga, sério, eu tô muito feliz mesmo. Eu não imaginava que ele ia me pedir nada. Agora é só aproveitar as férias com... Love. Sim. Agora eu vou tomar meu banho, né? Que eu tenho que... Vai, amiga. Eu vou tomar de roupa também, que tá, né? Ah, você não vai na piscina gigante, né? Ah, então, mas eu vou esperar você sair do banho. Tá. Um banhozinho rapideiro aqui. Tá. Já eu tô. Nossa, eu tava pensando, velho, que a gente podia fazer uma festa, tipo assim, muito melhor que essas que a gente tá fazendo, entendeu? É, mas também não vai ser difícil. Não, mas eu tô falando assim, festa que a gente chama um DJ, entendeu? Pegue um churrasqueiro e tal, pra poder fazer os negócios. Se a gente rachar dinheiro, vai dar os 100 e 1 pra cada. Ou menos. Menos. Entendeu? Aí a gente vai... Tem que achar algum DJ amigo, não? Nossa, alguma coisa assim. É, então. Aí faz um negócio desse. Entendeu? E... E aí a gente faz uma festa mais da hora. Coloca a luz ali na piscina. Aquela piscina ali tem luz colorida. Tem luz. É, eu sei. Já fui lá pra ver. Dá pra fazer um monte de coisa massa. E aí... Dá mesmo. Ué? Mensagem? Uhum. Da Virginia? Não. De um número... É o número que mandou aquele negócio do nude. E... Vê se recebeu também. Tá, agora eu recebi. Eita, caraca. Acabou de me mudar um vídeo, hein? Abre... Abre no seu, né? Vai que eu abro no seu. Ah, é a Virgínia? Ela tá no... No banheiro. Mano, que que é isso? Que vídeo bizarro é esse, velho? Nossa, eu já vou apagar. O que é isso, velho? Mano, eu tô de sacanagem, velho. Juro que tá de sacanagem. Já quase é, não é, Sandi? Que que é isso, mano? Eu tô chocado. Caramba, viu? Ai, meu Deus. Tempo demorando pra passar hoje, hein? Hoje, tá, velho. E você, amiga? O que? Você e o João. Ai, vocês estão demais perguntando essas coisas, né? Tô só amiga. Amiga. A questão é que, tipo, a gente só tá ficando, tipo, dando uns beijos só. Mas... Ele não falou nada, não comentou nada. Tipo... Tá na vez, hein? Você tá curtindo. Ah, melhor então, né? Não gosto. Dá pra ver na sua cara, né, minha filha? Mas... Nada certo. Entendi. Só pegar umas bolachinhas, né? Ai, Letícia! Ai, meu Deus. Só que eu tava comentando com a Virgínia, que eu achei um pouco estranho, sabe? O Juninho ter, tipo, saído aquela hora lá na piscina. Logo que eu fiquei com o João, eu achei estranho que ele tá meio... Eu... Seu isso? É, talvez. Não sei. Tanto que também no dia que... Que que é isso? Tremendo bem aqui, meu. Vou abrir. Olha aqui. Gente, meu Deus. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Véio, eu não acredito. Meu, como assim? Gente, a gente precisa falar alguma coisa pra ela? A gente precisa? Meu, eu tô chocada. Chocada. Gente, eu não acredito. Quando você come... Meu Deus. Vamos lá, corre. Ai, meu cabelo tá muito ruim, velho. Eu também falo isso. Não tá não, minha. Tá assim, Carol. Olha esse aqui, tá verde. Viu, tá no meu, ó. Tá, você tá cortado. Tá cortado. Tá cortado. O seu tá cortado. Chegou a dar uma parte verde. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que o meu. Porque tá meio tenso. Olha aqui. Parece pior. Nada vez que eu... Que eu passo o peito de pior. Min, que é isso? O que que é isso? Min, que... Toda vez é. Toda vez é isso. Mas quem será, pelo amor de Deus? Nossa, tô de cara. Meu, que vídeo é esse, velho? Que isso? Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Porque eu recebi do mesmo número que aconteceu lá outra vez. A gente sumei. Eu apaguei. Meu Deus, meu. Minha, calma. Minha, quem tá fazendo isso, velho? Minha, a gente queria muito saber, velho. Meu? Cada hora eu vou fazer o momento dela. Agora é isso. Minha calcinha. Um monte de coisa, velho. Calma, meu. É... Outra. Todo mundo... Todo mundo vai no banheiro. Tá, e o que que eu vou fazer agora, velho? Vocês receberam... Não foi só vocês receberam de certo. Todo mundo já recebido. A Bia, o Juninho. Nossa, meu. Não, calma. Não, calma. Não, calma, velho. Como é que você tá assim? Calma, porque... É estranho, meu. Do mesmo número. E aí, você vai falar. Calma, deixa eu... É alguém que tá querendo... Alguém tá bichando a gente aqui, velho. É, isso que eu ia falar. Sério. Alguém tá de olho e tá querendo fazer alguma coisa. É o porquê comigo, velho. O Juninho foi no mercado. A gente tem que fazer alguma coisa pra gente fazer, gente? Porque eu não acho que não é. Não, sim. Eu não sei. Essas coisas aconteceram. Não sei, porque o negócio da câmera... O negócio da câmera não... Não veio ainda a resposta, não veio as imagens, não veio nada. A gente tem que apertar agora, se você quiser. Tenta entrar em contato com o cara de novo. Falar que aconteceu alguma outra coisa, assim. Fala de novo. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Já sei lá qual vez que isso acontece aqui nessa casa. A gente só tem que ir embora, entendeu? Só isso. Ir embora todo mundo e abandonar isso. E se a gente mesmo colocar lá pra gravar em algum lugar? Pode ser. Tá aqui. Meu, eu tô de cara. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Meu, nossa, no banheiro, velho. Que situação, né? Tá realmente querendo, tipo, envergonhar as pessoas. Colocar tudo... Prejudicar tudo mais. Hã? Humilhado aqui. É, humilhado aqui, né? E fazer intriga também entre nós, né? Porque tem aquela coisa, tipo, se não tem outras pessoas aqui, provavelmente vai pra um ficar jogando tudo por outro, né? É, então, só tem nós aqui, ué. Estranho, velho. Ai, velho, não sei se eu quero continuar aqui. Que? A gente tá me ensinando a ficar nervosa já com essa situação. Não, eu tô nervosa já faz muito tempo, né? Com isso. Vai então, só um nude seu. Né? Ué, agora é isso? Acabável. Não sei, galera. Não sei o que a gente pode fazer, velho. Porque... Beleza, a gente vai embora e tal. Nossa, velho, olha a grana que a gente vai gastar. E assim, calma. Se a gente vai gastar e sem usar, querendo ou não, se a gente não usar os outros dias, a gente vai ter que pagar. Meu, então a gente tem que fazer alguma coisa. Então, vamos pensar alguma coisa. Vamos pensar alguma coisa pra gente descobrir quem tá fazendo isso. Tenta falar de novo. Eu tentei falar. E se a gente descobriu esse número desse... Você vai descobrir como? Eu e o João ficamos tentando, né? Porque eu falei pra vocês, vamos tirar isso. E aí, se deram hackear e tudo vai dar. Eu tô pedindo, vai dar décimo pra fazer essas coisas. Ah, velho. Calma, amiga. Calma, amiga. Ai, de volta, por favor. Ai, meu Deus. Nossa, que situação, velho. Não, e a maior constrangente é menor, né? Super. Que difícil. Ele não... Nossa, meu. Cada vez mais é o que eu sabia, entendeu? O que que tá acontecendo? Putz, peguei um nude, calcinha... Não, a gente não consegue ficar... Vídeo dia seguinte, velho. Vídeo no banheiro, velho. A gente não consegue ficar um dia seguinte. Vídeo fazendo cocô. Pois é. Que coisa mais bizarra. Que não sei o que que tem na cabeça. Sorrível, péssimo. Eu vou... Cada dia que passa, piora, né? A situação. Ai. Então, eu vou falar com ela. Tá bom. Fica, não fica assim. Como não, Ana, velho? Eu sei, eu sei, mas olha o que pensa aqui. Tipo, todo mundo tá passando por uma situação parecida. Porque eu passei, a Leite se passou agora há pouco também. E agora você. Então, tipo assim, eu sei que não é fácil eu falar pra você. Ai, não tenha calma. Porque, pô, é uma intimidade sua. Coisa íntima. Mas, meu, eu tô com cada cara como que essas coisas estão acontecendo. Amiga, isso me preocupa muito, velho? Não, eu não quero ficar aqui mais, Ana, juro. Amiga, eu também tô gostando mais de ficar aqui, sabe? A gente não pode, mulher, fazer nada. Acontece alguma coisa. Eu tenho alguém vigiando a gente. Sei, eu, você não diga. Sim, mãe, com certeza. Com certeza. Se você falar com... Pode entrar. Se você falar com essas pessoas, vocês não vão acreditar, entendeu? Mas eu acredito muito. Eu acredito muito que tem alguém... Sei lá. Bom, estudiando a gente aqui. Como é que você tá? Não, né? Meu, eu sei que foi péssimo o que aconteceu. Eu vou deixar vocês conversando aqui, tá? Tá. Ai, meu Deus. Ah, velho, nossa, sério. Eu tô cansada, velho. Eu sei que foi péssimo o que aconteceu, mas, meu... Calma. Fala com o Pedro. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Quem fez isso? Quem fez isso faz coisa pior, certeza. Certeza. Eu sei, mas... Eu não sei. A gente não tem certeza se é uma pessoa... É. Como não é uma pessoa, Pedro? Como não é uma pessoa fazer? Acho que você faz um robô que tá fazendo isso. Seja assim, um robô que tá esperando alguém no banheiro pra filmar e postar na net. Ou talvez eu não ia aqui. Não é, Pedro. Não é. Eu também tava achando isso nos primeiros dias. Só que já aconteceu sete vezes, eu acho. Primeiro com a calcinha. Depois com o quê? Vídeo. Vídeo da Letícia. E agora você? Não. Soltaram o vídeo do beijo. A foto. A foto do beijo. Meu. Não salta, velho. Sério. Muito idiota, velho. Muito idiota, meu Deus. Saco. Meu, acho que eu vou embora. Que... Como assim? Que bom aqui. Música. Alopec. Música. 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 Obrigado.